Nós estamos acompanhando o crescimento da região, uma região que cresce a taxas chinesas. Existe aqui, no futuro bem próximo, vários investimentos, humanidade de fábrica de celulose, a expansão do terminal ferroviário, a concessão da própria rodovia 364 que vai interligar o Goiás e especialmente também a concessão de uma rodovia MTC. Ou seja, a região tem uma tendência de crescer de uma forma extraordinária. E a polícia rodoviária também tem que acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento social e econômico, desenvolvendo também as suas unidades operacionais. Esse aqui é um dos vários investimentos que nós faremos aqui. Investimento na hora de 4 milhões, um posto moderno com cobertura, dando todas as condições de capacidade operacional. É uma unidade de segurança pública, não é somente da PRF. É para atender também os anseios, tanto das outras instituições de segurança pública, como Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, UDP. Ou seja, desde as esferas municipais, estaduais e federais, é um conjunto de ações que se desenvolverá aqui nos próximos anos. E, por outro lado, nós estamos também investindo em tecnologia, com apoio de uma forma incondicional do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, o Judiciário Estadual e Federal, juntamente com o PONSEG, para prover logo vultuosos investimentos em monitoramento eletrônico, fibra ótica, rádio digital. Então, assim, o futuro para a região é promissor dentro daquilo que também a própria região está desenvolvendo. Agora, claro, também, junto com esse desenvolvimento efetivo da Polícia Rodoviária Federal, também vai ter aí aumentos. Sem sombra de dúvida. Nós recebemos aqui um aporte de 100 policiais. Existe um planejamento por parte de Brasília e do nosso departamento. Chegarmos a um efetivo aí de quase 600 policiais no estado do Mato Grosso. A região sul do Mato Grosso é uma região muito promissora, de alto desenvolvimento, não só da agricultura, como da industrialização. Tanto vai receber investimento aqui em Alto Garça, ao Taraguai, em Rondonópolis, em Tiquira. Ou seja, a região sul está recebendo aí um olhar especial do departamento do Brasília. Logo, isso vai ser de forma efetiva e vamos aumentar aí os nossos indicadores do combate à criminalidade, a diminuição dos acidentes e, especialmente, também o nosso trabalho em direitos humanos e educação. E, claro, é importante como isso que quem ganha com todo esse investimento é a população com mais segurança. Sem sombra de dúvida. A população aí vai ter uma presença mais ativa da polícia, como foi bem dita anteriormente, com uma infraestrutura adequada, com tecnologia. Vamos compartilhar todo esse conhecimento, toda essa tecnologia com o município, através do nosso multiagência. O rádio digital estamos compartilhando com o estado. Em ato contínuo será compartilhado com o município. Ou seja, é uma pujança de ações que a sociedade vai se beneficiar no curto prazo. Olha, realmente, os cuidados maiores que nós temos que ter nas rodovias é com o trânsito. Tendo em vista que qualquer descuido ali na rodovia e qualquer coisa que você tiver de falha no veículo, ou uma falha humana, pode ocasionar alguns acidentes graves e trazer sequelas pra família, pra sociedade, pra comunidade como um todo. Então, a nossa maior missão é promover a segurança pública, protegendo as vidas no trânsito. Então, a gente faz um trabalho pra que nós possamos ter uma fiscalização eficiente pra diminuir a quantidade de acidentes na nossa região. E, claro, esses investimentos que estão acontecendo na Polícia Rodoviária Federal contribuem com esse trabalho. Olha, os investimentos são essenciais. Porque os policiais precisam de uma infraestrutura básica pra poder atender bem a sociedade. Porque nós estamos aqui pra poder atender a sociedade. E a sociedade vem nos procurar. É bom que nós tenhamos uma boa infraestrutura, nós tenhamos condições de estar atendendo a sociedade aí em todos os quesitos. É atender o usuário cordialmente, fazer as nossas notificações às pessoas que estiverem transitando irregularmente. Isso é proteger a sociedade. Se a pessoa está transitando com excesso de velocidade, embriagada, com excesso de jornada de trabalho, com o veículo em péssimas condições na rodovia, ele está colocando toda a sociedade em risco. Está colocando aquela pessoa que está transitando normalmente, com segurança ali, fazendo um trabalho bacana ali, uma missão de chegar bem, sair e chegar bem. E uma pessoa que está ali toda irregular, causa danos àquela pessoa. Então, o nosso trabalho é esse, é de tirar essas pessoas de circulação, fazer um trabalho de prevenção, de orientação, de participação da comunidade, na sociedade, trazendo dicas. E nós fazemos um assessoramento para as empresas também, para que elas possam estar transitando com segurança, com todas as normas do Código de Trânsito Brasileiro.